Você quer fazer a melhor compra de notebook nesta Black Friday 2023? Então eu tenho essa lista aqui, topzera da galáxia com 10 opções de notebooks incríveis de R$ 1.000 a R$ 10.000 Então não importa se você quer gastar pouco ou se quer gastar muito Se você comprar qualquer um desses notebooks que eu estou aqui com esta lista você vai fazer um baita negócio Meus amigos, já chama no like e vem aqui comigo para você não errar na escolha Porque não tem coisa pior do que você comprar uma coisa e se arrepender E ainda mais na Black, é a oportunidade única do ano Então você já tem que saber o que é que você vai comprar Então você comprando este notebook da lista, você não vai errar na escolha Você não vai se arrepender, porque a Black errou aí só ano que vem, tá? Você não consegue ter outra oportunidade de ouro para pagar o melhor preço Então vamos de cara aqui com o notebook que deve estar na faixa dos R$ 1.000 aí Bem baratinho nesta Black, é o Samsung Book Go A versão de entrada que vem com Snapdragon, já o Windows 11 É um notebook dedicado aí para você que procura para as tarefas casuais bem básicas do dia a dia Você pode ir a pacote office, navegar na internet, ler e-mails, responder e-mails, ler seus PDFs, assistir suas vídeo-aulas E com a baita autonomia de bateria aí que esse Samsung oferece Você tem também um modelo compacto aí de 14 polegadas, super leve para você levar para onde você quiser durante o dia a dia Então anota aí, o Galaxy Book Go é uma baita opção para essa Black Friday se você procura algo próximo dos R$ 1.000 Outra opção de compra muito bacana para esta Black é o Acer com SSD Ele vem com processador básico, é o seller, não é fato, mas é voltado para quem vai usar de forma básica Pacote office, ler e-mails, estudar, ler seus PDFs, assistir seus vídeos, maratonar suas séries Então este é um notebook para você e ainda é compacto para você levar para a faculdade e ir e vir do trabalho na correria É um notebook que eu costumo recomendar bastante, recomendei durante o ano E nesta Black deve aparecer aí com preços inéditos Então fica de olho também no Acer que está muito bacana com essa configuração em preço Mas calma aí porque o Mercado Livre já começou a Black Friday Olha só essa oferta do Samsung Book com Celeron, 4GB de RAM, 256GB de SSD, é preço de Black Nunca apareceu tão barato parcelado e o Mercado Livre tem uma entrega absurdamente rápida Se você mora nas grandes capitais é entrega a jato, então piscou, chegou E para quem mora no interior assim como eu, não tem coisa melhor do que comprar no Mercado Livre Olha só, se eu comprar hoje, quarta-feira, estou gravando esse vídeo final de quarta-feira Eu vou já receber domingo, então domingo o entregador já está na minha porta E mais um ponto galera, se você não conhece o Mercado Livre também tem lojas oficiais e tem estoque próprio Esse Samsung aqui que eu estou mostrando no vídeo é estoque próprio do Mercado Livre Loja oficial Mercado Livre, então você está comprando aqui com a loja oficial do Mercado Livre E pagando o melhor preço do Brasil neste Samsung Book aqui Que é um notebook excepcional para as tarefas casuais, 256 de SSD, Windows 11, tela Full HD de 15.6 polegadas, 4GB de RAM E olha só, não é à toa que ele tem 4.7 de avaliação de mais de 4.200 pessoas que vieram avaliar E o bicho faz sucesso não, tem mais de 10.000 unidades vendidas Então vale a pena demais este Samsung que já está com preço de Black Friday aí E obviamente o link dele está na descrição E se você pensa em gastar próximo dos 2.000 reais O Lenovo com AMD Ryzen 5 e 8GB de memória RAM é uma baita opção de compra Afinal de contas, nesta faixa de preço, a maioria dos concorrentes tem 4GB e ele já vem com o dobro O SSD de 256 está disponível para você armazenar seus dados de forma rápida Isso melhora demais a performance e eu só recomendo você comprar notebook com SSD Todos da lista tem SSD, eu não recomendo você comprar notebook com o velho e arcaico HD Não vale a pena, tá galera? Não importa a configuração A tela do Lenovo tem 15.6 polegadas, ele vem com o sistema Linux, mas nada impede de você instalar o Windows da sua preferência E claro, o Windows 11, né? O mais moderno Você compra um notebook novo, lançamento e vai instalar o Windows, tem gente que vai instalar o Windows 7 Não faz isso, não faz Windows 10? Não, mete o Windows 11 aí em um notebook moderno Anota também essa recomendação e todos os links dos notebooks que eu estou recomendando Tá na descrição, tá galera? Vai ficar barato na Black Friday Mas alguns já estão com preços de Black Friday Já tem a Black Friday antecipada Começou novembro, começou a Black Friday Não é só no dia da Black Friday Se você vai comprar um notebook na faixa de 2.500 Eu tenho duas recomendações O Lenovo V14, que tem um suporte diferenciado da Lenovo Essa linha V14 profissional de 14 polegadas Realmente traz o suporte diferenciado Caso você precise de um reparo Ele tem tela de 14 polegadas, como eu já falei Resolução Full HD Esse Ryzen 5 é muito bacana Porque ele oferece ótima performance no dia a dia E vai rodar bons jogos Se você gosta de jogos ou você vai editar foto, vídeo, autocad É o notebook que vai oferecer a performance ideal nesta faixa de preço Então você tem esse diferencial também para este Lenovo São oito de RAM com 256 de armazenamento Já se você quer algo maior Eu tenho uma recomendação ainda mais potente Que é o Asus VivoBook com o Ryzen 5 E sem dúvidas é a minha escolha aí nesta faixa Até mesmo entre 2 a 2.500 Porque vira e mexe ele aparece aí dentro dessa precificação E você tem o Ryzen 5 4600H voltado aí para uma performance mais bruta Ele também vai rodar bons jogos Ele também vai editar vídeo, vai editar foto Vai rodar autocad Você tem oito de RAM e 256 GB de armazenamento E a tela é maior, 15.6 polegadas com resolução também Full HD E claro, eu já testei esse Asus Tem vídeo aqui no canal E eu posso dizer para vocês, ó Compra sem medo É uma baita opção também o VivoBook O Lenovo tem o suporte diferenciado e tem mais portabilidades Você vai carregar no dia a dia, no trabalho, na faculdade Você tem a vantagem de ser uma máquina mais compacta Se você não liga, o Asus é uma máquina que oferece uma performance superior E geralmente está mais barato do que o Lenovo Próximo dos 3 mil reais, o Asus VivoBook Oxe, de novo? É, é a versão com Ryzen 7 4800H Um processador ainda mais bruto Octa-core com 16 núcleos virtuais Ou seja, são oito físicos Dezesseis virtuais Oito de RAM E você tem SSD 256 GB E você tem a mesma tela Full HD do Asus com o Ryzen 5 E você tem um poder de processamento topzera da galáxia Não tem nada melhor que ele nesse segmento Pelo menos atualmente quando eu estou gravando este vídeo Se você procura, nesta faixa que o Asus se enquadra Não tem nada melhor do que ele A não ser que na Black Friday Apareça, sabe qual? O Lenovo Gaming 3i Com GeForce GTX 1650 Aí se aparecer na faixa de 3 mil reais A parte para o abraço Abarca ele sem medo Porque o bicho é topzera Eu já testei o Asus com o Ryzen 7 Tem vídeo aqui no canal E já testei o Lenovo com a GeForce GTX 1650 Vale a pena demais o Lenovo também Você monitorar ele Eu já deixei os links promocionais na descrição Porque esse Lenovo é a porta de entrada Para quem quer uma placa de vídeo forte Você quer realmente subir de nível de performance Tanto para você rodar jogos Tanto para você editar suas fotos profissionalmente Editar seus vídeos Rodar o seu AutoCAD E você que é um arquiteto Um engenheiro Vai precisar de um poder gráfico maior Aí eu recomendo você Partir para esse nível superior Que é o Lenovo Gaming 3i Que oferece uma placa de vídeo muito mais poderosa Uma placa de vídeo dedicada de fato E vai te dar uma performance muito top 8 de RAM Facilmente expansível Você tem SSD de 1512 já desde a versão inicial O Intel Core 5 muito competente Que é deste Lenovo Gaming 3i E a tela 15.6 polegadas E um painel Full HD bem bacana Então você, ó Quer performance bruta Na faixa de 3, 3 mil e pouquinho Fica de olho no Lenovo Gaming 3i também Que é uma baita opção Agora se você quer subir de nível ainda de performance E também subir E na hora de tirar o escorpião do bolso O Acer Nitro 5 com GeForce RTX 3050 É a opção aí Que vai baratear Abaixo dos 4 mil reais Nesta Black Friday Este notebook da Acer Vem equipado com Core 5 da 12ª geração Mas tem versões também Com processadores Ryzen 5 E vale a pena ficar de olho Nos dois modelos Porque os preços são bem parelhos Geralmente os modelos com AMD Custam um pouco mais barato Então fica de olho No custo benefício A RTX 3050 Oferece uma performance excepcional Vai rodar qualquer jogo da atualidade Com excelente jogabilidade E bons gráficos Vai ser ainda melhor Para você editar suas fotos Exportar seus vídeos Ou trabalhar com seus aplicativos De engenharia ou arquitetura Porque ela é superior A GTX 1650 A 1650 é boa? É Mas a 3050 RTX É ainda melhor O Nitro 5 também tem uma tela aí superior Um painel IPS de 15.6 polegadas Com taxa de atualização em 144 Hz Então você tem uma tela bem melhor Por exemplo Do que a do Lenovo Você tem com ele 512 GB de SSD E tudo tem expansão facilmente Tá galera? Não se preocupe em relação a isso Com essas máquinas de alta performance Mas se você quer algo ainda mais bruto Ó Ó Ó ele ali no fundo O Dell G15 Com a nova configuração 2023 Intel Core i5 Rapaz, esse Core i5 Da 13ª geração O bicho tá bruto não Tá um cavalo Performance É com ele mesmo Você tem um notebook De alta performance Pra tudo Jogos, trabalho, diversão Lazer Trabalho de novo Não importa É performance bruta aí O que vai oferecer Maior desempenho no segmento Não tenha dúvidas Em relação a isso Você tem uma performance Muito superior Além da RTX 3050 Com 6 GB dedicados Se os concorrentes Oferecem 4 O Dell vai lá E oferece 6 E ainda o TGP Da placa de vídeo É 80 watts Chegando ao pico de 95 Enquanto os concorrentes Tem TGP de 60 a 75 watts Então o Dell Sai na frente Em relação a performance Se você quer dar um passo adiante Em relação a hardware Em relação ao notebook Mais poderoso E mais potente Você tem o Dell G15 Aí na Black Friday Como uma opção muito top E a versão de entrada A versão de entrada Já oferece tudo isso Realmente você vai estar Bem equipado Gastando aí pouco mais De 4 mil reais Eu acho Eu acho que na Black Vai ser nessa faixa Pouco mais de 4 mil Vira e mexe Ele tá 4 mil 4 mil Abaixo dos 5 mil Ali 5 mil 4,800 Na Black Vamos apostar Que ele vai estar Perto dos 4 mil Ou pelo menos Abaixo dos 4,500 E se você quer chutar O pau da barraca E trazer um notebook Ainda mais poderoso Nesta Black O Acer Nitro 5 O Acer Nitro 5 Sim O novíssimo modelo Com o Ryzen 7 E a RTX 3070 Ti Isso não é desempenho não É brutalidade Pra qualquer coisa Você que é um gamer Você que vai trabalhar profissionalmente Com esta máquina Vai rodar tudo Uma belezinha Porque essa configuração é excepcional 16 GB de memória DDR5 1 TB de SSD NVMe De alta performance É um notebook Pra você ficar de olho Nesta Black Friday Porque o preço deve ficar Bem agressivo Então a gente fecha aí Esse top 10 De notebooks Que você pode encontrar De mil Esse Acer Chegando aí na faixa De 10 mil reais É claro que agora Ele já está mais barato E na Black Vai ficar ainda mais E todos os links Estão na descrição E se você quiser economizar De verdade Nesta Black Friday Você tem que entrar No meu grupo de descontos O convite está na descrição Eu só vou mandar Descontos de verdade Eu só vou mandar Coisa boa Coisa que eu recomendo Então pega o convite Entra lá E aguarda Black Friday Porque quando começar a semana Vão começar Pipocar os descontos Lá no grupo Que eu mesmo Vou enviar pra você Ó, é de graça Não paga nada Tanto você pode entrar No Zap Zap Como pode entrar também No Telegram Deus abençoe sua vida Muito obrigado pela audiência E deixa aquele like Tem alguma dúvida ainda? Deixa aí o comentário Que eu vou responder O mais rápido possível Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri